a mais um vídeo e no vídeo de hoje vai ser a vez do tatu peba no nosso quadro fala animal que vai entrar nas nossas playlists de hoje e é a vez do tatu peba mais um animal que ocorre no brasil todo mas aqui no nordeste é uma espécie extremamente rara e ela está em pouco preocupante por mais que ela esteja em pouco preocupante ela está desaparecendo muito rápido dos lugares então vamos começar o nosso vídeo o tatu peba nome científico é o paractos sexitos também conhecido como peba papadifunto tatu poiu tatu de tatu de peba mão amarela tatu casco tatu peludo e peludo é um tatu encontrado em grande parte do brasil norte da argentina paraguai uruguai bolívia e no suriname tal espécie possui coloração coloração amarronzada carapaça provida de pelos espaços com seis ou oito oito cinzas de placas placas móveis cabeça cônica e achatada e cinco dedos em cada pata tem cerca de cinco subespécies cada uma com determinação vai variações na sua aparência é uma um animal notívaco solitário e o nível alimentando-se de uma vasta gama de plantas e animais exclusivo e carcaças o que lhe compõe a possibilidade de transmitir o botulismo uma doença importante na bonificultura ocupa campos cerrados e bordas de florestas onde escava túneis para se esconder de seus predadores na região do cerrado a ideia de que o tatu peba se alimenta do cadáver dos cemitérios por isso o nome é papa defunto a espécie encontrada na lista vermelha da baía por mais seja classificado como pouco preocupante é um animal animal que já sofreu muito com a caça no nordeste do país um animal que é consumido a carne dele tatu peba é peba são originalmente do tupi tatu pé que em português significa tronco gordo e achatado tatu peal já papa defunto é uma espécie uma espécie referência a crença popular de que a espécie se alimenta de cadáveres de pessoas e enquanto tatu peludo é peludo se referência a pelagem desta espécie será é sexy tuas traduzido pro do latim significa seis cinzas que é uma referência a sua cara passa que geralmente é dividida em seis cinzas e placas móveis sem calda sem calda sem calda o tatu peba pode medir entre 40 centímetros de comprimento a a calda possui um tamanho que varia entre 11 a 24 centímetros e o peso desse animal varia de 3 a 6,5 quilos seu corpo é coberto por uma carapaça de coloração amarelada e marrom clara que por sua vez é coberta por longos pelos na carapaça é possível encontrar 2 a 4 glândulas que só soltam soltam uma crenção de odor característico utilizando tanto na demarcação da toca quanto para extrair sexualmente outros indivíduos com suas garras grandes e potentes o tatu pé bancava o chão para construir sua toca que pode possuir de 1 a 2 metros de profundidade reutilizada por frequência a mesma toca em várias épocas do ano é mais ativo durante o dia no período da noite esse animal se refugia em tocas escavadas no solo de matas ou campos abertos sua alimentação é composta por material vegetal insetos minhocas pequenos vertebrados e carniça vive solitariamente claramente porém podem ser observados indivíduos junto em volta de carcaça se alimentando de cadáveres e larvas isso confere o tatu pé banca capacidade de transmitir botolismo a gestação leva em torno de 60 dias o número de filhotes por período é entre 1 a 3 a fêmea da luz dentro da toca construindo ela em ela mesma quando nascem os filhotes pesam em torno de 95 a 115 gramas permanecem desfechados por cerca de 20 dias maturidade adulta dura entre 9 meses e é isso aí gostaram do vídeo então assistam o próximo que vai sair sexta-feira obrigado por ter assistido até aqui viu se você quer saber mais sobre o tatu peba é só ver um vídeo que eu vou deixar nos cards aí pra vocês obrigado ah e é de um canal diferente do meu ah e é de um canal diferente do meu